E no programa os donos da bola, ali comandado pelo Neto, né, tem o Veloso, tem o Souza, receberam um convidado especial que foi o presidente do Corinthians, o Duílio, e neste programa perguntaram sobre a situação do Vitor Pereira, a saída do Vitor Pereira do Corinthians e o Duílio não ficou em cima do muro e mais uma vez falou e agora esclareceu de vez como foi essa saída do Vitor Pereira do Corinthians, esse corte está sensacional, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, olha só, eu quero falar para vocês aqui do nosso parceiraço de canal que é a OneFootball, cara, o seu melhor aplicativo de futebol da internet. Na OneFootball você confere tudo sobre futebol e também sobre o Flamengo. Então não perca tempo, já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado você clica e baixa agora em seu celular o aplicativo OneFootball. Olha só, na OneFootball você confere tudo sobre futebol nacional, futebol internacional, os melhores campeonatos do mundo tem lá também. Inclusive, olha só, quer saber tudo sobre o Flamengo no Mundial de Clubes, no Campeonato Carioca, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, na Supercopa do Brasil, na Recopa, tudo sobre o Mengão é só no OneFootball. Então não perca tempo, meu amigo, já desce aqui embaixo no primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado você clica e baixa agora o aplicativo OneFootball. Ou você pode vir também aqui no QR Code, posiciona sua câmera e você vai ter o melhor aplicativo de futebol da internet em seu celular. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS. Bom, e antes deixa eu convidar você que é novo aqui que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal, exatamente, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Já falou o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moralzão aí pra gente e venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o likezão de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. Pois bem, então confere só do início ao fim o que foi o presidente do Corinthians, o Duílio, falando mais uma vez, agora detalhando, detalhando como foi essa saída do Vitor Pereira do Corinthians e indo para o Flamengo. Vamos conferir. Veloso! Muito bom. Ô, Duílio, ó, um assunto que a gente não pode deixar passar também é o Vitor Pereira, né? Essa saída dele do Corinthians, depois de falar que não trabalharia no Brasil, que ia embora pra Portugal e que não trabalharia, não sei se ele chegou a falar que não trabalharia em outro clube aqui no país, não me recordo agora. Mas a impressão que a gente teve no final... Ele disse que não ficaria no Brasil. É, no final desse período que ele esteve aqui do ano passado, eu acho que em alguns momentos, não sei se você gostaria de te ouvir, né? Se ele não ficou muito à vontade, ah, ele vai decidir depois do Brasileiro, ele vai decidir depois da Copa do Brasil, ele vai pra de férias e depois nós vamos ver o que vai acontecer. Você acha que não faltou pressionar um pouco pra uma decisão, pra que o Corinthians também pudesse pensar numa outra alternativa? Pelo menos pra gente ficou essa impressão, sabe? Que ele estava à vontade e a hora que ele quisesse resolver, o Corinthians estava esperando. Queria que vocês vejam como é que foi essa saída dele. Bom, desse senhor eu não gostaria de falar muito, mas sobre a situação, sim, com o maior prazer. Nem eu. Eu já falei o que eu tinha que falar. Eu acho que não, Veloso. Eu acho que primeiro começou essa pressão em cima da definição em setembro, mais ou menos, outubro. A gente tinha aí a reta final de campeonato, tinha a final da Copa do Brasil no momento e estava na reta final do Brasileiro que a gente queria chegar entre os quatro primeiros, conseguimos. Sim. Mas a gente pretendia até no momento chegar em segundo ou até sonhar com um título que matematicamente era possível. Então você fazer... Mas segundo seria legal pela grana também, né? Também, também. Mas pra você fazer uma negociação dessa e vamos dizer, que benefício a gente teria se fosse anunciado em outubro que o Vitor não ficaria mais? Você já sabia? Que ele não ficaria? Não. Realmente existia essa conversa, a vontade dele que era passada pra mim diariamente que era de ficar e que existia essa conversa com a família diária pra ficar. Mas independente disso, nós não entendemos se é melhor pressioná-lo, porque uma resposta naquele momento, vocês jogaram bola, sabem como é, existia uma relação diferente do que é uma relação dos treinadores, vamos dizer, brasileiros, a forma de trabalhar com os jogadores. Então era uma relação um pouco mais fria, né? Que os europeus têm normalmente com os atletas. E a nossa preocupação era você... A partir daquele momento que você falasse, o Vitor não fica. Não sei qual seria a reação dos jogadores, se eu entregar o que poderiam entregar, se o empenho ia ser alguém. Uma estratégia sua, então? De esperar. Exato. E outra, nós queríamos mantê-lo. A nossa ideia era que ele ficasse justamente pelo que eu falei há pouco, de continuidade de trabalho, de você ter uma manutenção de um trabalho que vinha sendo bem feito dentro do campo. E a gente acreditava que se ele ficasse esse ano, a gente teria tudo pra ter um ano melhor ainda do que foi o ano passado. Ele falou pra você? A pressão em cima dele, de resolve agora, seria uma resposta negativa que ia nos atrapalhar no dia a dia e que também não era o que a gente queria ouvir. Então existia a vontade dele de ficar, existia uma conversa com a família, existia a previsão da família vir pro Brasil no fim da temporada, como aconteceu. Que nesse momento ele poderia tentar conversar com a família e chegar a um acordo pra ficar. Então nós entendemos que isso podia ser benéfico e a pressão naquele momento não nos traria nenhum benefício. A gente viu, como eu falo, depois que as coisas... Você tinha proposta, Duílio? Oi? Você fez uma proposta de continuidade? Sim, sim. Eu fiz proposta inclusive quando a gente perdeu pro Palmeiras, se eu não me engano, fomos derrotados, começou uma pressão, sentei com ele e falei, quer renovar agora, vamos renovar. Existia uma pressão externa contra ele naquele momento e então assim, nós fizemos todo o possível pra que ele continuasse. Agora de deixar a vontade, não. Existia conversas diárias de cobrança, de aí, resolveu, não resolveu. Então a gente tava no dia a dia. Agora, naquele momento, eu não poderia trocar o treinador de forma... Se ele falasse, não fico. Eu ia fazer o quê? Eu vi muita gente falar isso. Pô, não fica, não resolveu, manda embora logo, põe outro. Vou pôr outro, faltando dois meses, sete, oito rodadas pra acabar o campeonato. Não faz sentido nenhum, né? Próximo de uma reta final. Então, por isso, né? A gente levou até o fim. E no último dia do campeonato, eu tava até internado, saí do hospital pra ir à arena pra fazer a coletiva, pra anunciar que ele não ficaria, saí pra conversar com ele, ele deu a decisão que não ficaria. Naquele dia, nós terminamos e começamos a trabalhar já pensando no ano seguinte. Isso era 13 de novembro. Então, quer dizer, esse ano até isso nos beneficiava de não cobrar uma resposta tão rápida. Então, o que eu falo, depois que as coisas aconteceram, é fácil, mas... E o Flamengo, por exemplo? Flamengo, você falou que não tem nada a ver com isso. Eles foram campeão com o Dorival e ele não permaneceu. E isso só aconteceu depois do campeonato terminado também. Dois anos seguintes, né? E outros clubes iguais. Dois anos seguintes, o Flamengo fez isso. Quatro dias depois, segundo a informação que o Neto trouxe, ele acertou com o Flamengo. É, eu escutava algumas coisas, mas eu também tava afastado. E foi o Dorival Júnior, eu liguei pro Pica-Pau. Porque o Pica-Pau é amigo meu, do meu irmão, da minha mãe. Pica-Pau é o Dorival Júnior. Eu falei, ô Júnior, o que tá acontecendo, irmão? Dificilmente eu ligo. Férias, incomodar o cara. Aí ele falou, ô Neto, me congelaram aqui, velho. Tava tudo... Tava tudo certo, tava tudo resolvido e pararam de falar comigo. Faz um mês que não falam comigo. Falei, ô Júnior, então esquece, meu irmão. É balão, velho. Você tá fora. Os caras vão... Aí, pá, 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 deu o Judas aí, né? Deu o cara que foi indelicado com o Marco Belo. Bota aí ele com o Marco Belo aí. A informação que a gente tem é que a sua esposa quer que você vá e você quer ficar. A minha pergunta é, quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Ô meu amigo, ô meu amigo, eu, eu, como sou mais educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Como eu sou mais educado que o senhor, não lhe vou responder. Percebe? Como eu sou mais educado que o senhor, os meus pais, felizmente, deram uma educação, eu não vou responder. Entende? É mal educado. O senhor é mal educado. Foi mal educado. Está-se a meter num assunto que não tem a ver com o futebol. Portanto, o senhor foi mal educado. Não responde nenhuma palavra. O respeito que você tem por mim é o respeito que eu tenho por o senhor. Obrigado. É o seguinte, o respeito que eu tenho por Marco Belo continua inabalado. O respeito por ele, que muitas vezes o Duílio sabe disso, eu conversava muito com ele aí. O Veloso sabe disso, que eu sempre falo para uma pessoa aquilo que eu vou fazer. Para ninguém achar que a gente é o dono da verdade e ninguém saber o que a gente está fazendo. Agora, aí está. As pessoas sabem quem são boas, quem são ruins e que, por sinal, quem foi bom foi ele. O Duílio. Quem foi honesto, quem pensou no clube, quem pensou nos jogadores, quem pensou no próprio esse rapaz aí, que eu também não falo mais o nome. Foi tudo o Duílio. O Duílio foi muito mais amigo dele. O Duílio foi irmão dele. E ficaram amigos. Coisa que isso não tem mais. E nem comigo. Agora, ele é passado para o Corinthians. Se o Flamengo contratou, o Flamengo não deu o bote no Corinthians. O Flamengo, pelo menos esse é o meu entendimento. Não sei o seu, Duílio. O Flamengo contratou um treinador. E a gente tinha anunciado que não ficaria. Não tem nada a ver com a história. Bom, vocês viram logo de início que a mágoa ainda continua. O Duílio não quis falar do Vitor Pereira, mas falou. Falou de tudo que aconteceu. E, inclusive, falou que o Flamengo não teve culpa. O Flamengo, cara, o Flamengo realmente não teve nenhum pingo de culpa nessa história toda. Da saída dele do Corinthians. O Neto, que é meio bipolar, falou que o Flamengo não tinha culpa. Depois, disse que o Flamengo foi sacana com o Corinthians. E agora, novamente, na frente do Duílio, diz que o Flamengo não teve nada a ver com isso. Enfim, os paulistas estão magoados. Quando eu falo os paulistas, eu falo os torcedores de todos os clubes. Porque o problema é o Flamengo. Eu me encontrei, eu recebi uma encomenda hoje, e o rapaz que fez a entrega pra mim perguntou, e aí? Eu tava com esse manto aqui, e aí o Flamengo e o Vitor Pereira vai dar certo? Eu falei, vai dar certo. Ele falou, cara, não vai dar certo, vocês não vão ganhar nada. Eu falei, então é corentiano? Não, sou são paulino. Olha só que loucura, um são paulino com raiva, magoado, chateado por essa questão do Vitor Pereira. É brincadeira, né? O Flamengo é demais. Bom, então já comenta aí, deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo. Então é isso. Até a próxima. Saudações.